Todos contra a dengue. Faça a sua parte e mantenha seus pátios longe de água parada. Faça a inspeção de sua residência uma vez na semana. Olhe nas calhas e elimine todos os focos do mosquito Aedes. Use repelente. Informações no posto de saúde da sua cidade. Da redação da rádio JB Repórter Tony Silva.